Estamos aqui novamente no CMDCA para falar com a Célia Lira a respeito do processo de escolha dos conselheiros tutelares aqui no município. Célia, como é que está sendo o processo até agora? Oi, bom dia Cleito, bom dia a todos. O processo de escolha, ele está bem encaminhado, só que eu quero avisar bastante à sociedade de que o edital vai ser publicado ainda no dia 8 de julho porque nós temos que respeitar a nossa lei municipal. Ela preconiza que o edital será lançado 90 dias antes deste processo de escolha. A boa notícia é que dia 5 de junho deste ano, das 8 horas da manhã às 12 horas, lá no auditório da Praça dos Céus, o renomado palestrante Luciano Bettiati estará conosco, ele está nos ajudando, colaborando com a condução deste processo. E das 8 às 12 da manhã, ele está lá tirando todas as dúvidas. Convido as pessoas que têm realmente interesse em se candidatar a conselheiro tutelar, está lá presente e tirar todas as dúvidas de como é, o que é ser um conselheiro tutelar, qual é a importância para a nossa sociedade de ser conselheiro tutelar, quais são os requisitos, o que é exigido por lei para ser, sob a prova objetiva, e que vai estar no edital. Então, nós temos tempo, enquanto não acontece a publicação do edital, o que nós do CMDCA solicitamos? Estudem. Quem tem interesse, estude o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estuda conhecimentos gerais, que nós também não sabemos, sabemos que a maioria das questões será referente ao ECA, que é importante que estude todos os artigos do ECA, inclusive o ECA atualizado, que ele tem umas alterações. Célia, a gente estava conversando aqui antes de começar aqui esse bate-papo, e você falando que bastante gente está procurando o CMDCA para saber como é que faz. É bom isso, que a população comece a se envolver e ter vontade de participar do conselho tutelar, que é tão importante para o nosso município. Ah, com certeza, as pessoas estão procurando bastante, estão ligando, estão vindo aqui, mas eu peço, calma, o importante é que todas as nossas publicações, ela estará no portal da transparência da prefeitura, e ela também vai estar anexada no saguão, no mural do saguão da prefeitura, então quem realmente tem interesse, vai procurar, vai verificar, inclusive nós já publicamos, a primeira etapa foi uma resolução, criando uma comissão especial para analisar a documentação, fazer todo este processo, então essa comissão especial, ela é composta por nove membros, nove conselheiros, e esta comissão que vai estar responsável também pela correção das provas, então fiquem atentos ao portal da transparência, e para a gente, para o CMDCA, para o município de Rolim de Moura, é bem importante essa procura, esse interesse das pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.